Eu também estou estarrecido com o fato de um torcedor ter entrado no estádio com uma faca. O fato aconteceu na Copinha, no jogo São Paulo e Palmeiras, pela semifinal da competição. É inacreditável que alguém, no sábado à noite, saia de casa para um entretenimento, que é um jogo de futebol, e levar consigo uma faca. Mas é claro que esse torcedor deixou o seu lar mal intencionado, com o desejo de ter uma faca para, talvez, num confronto com a torcida adversária, que não tinha dentro do estádio, que era jogo de torcida única. Mas a gente sabe que, mesmo assim, tem brigas nos arredores do estádio e esse torcedor foi com uma faca. E a faca foi parar, deu no campo. Torcedores do São Paulo invadiram o gramado, já na reta final do jogo São Paulo e Palmeiras. Deu Palmeiras 1x0, Palmeiras estava ganhando o jogo, torcedores invadiram, e a faca foi achada. Faca essa que poderia ter ido em direção ao trio de arbitragem, ao jogador do Palmeiras, jogador de São Paulo, ou um torcedor na arquibancada, enfim. O que não pode é torcedor sair de casa com a faca, entrar no estádio com a faca. Tem muita coisa errada aí, tem muita coisa errada. Começa pelo bandido, pela cabeça do bandido, e sair de casa com um punhal na mão. Era um punhal na mão. A história, ela termina bem, graças a Deus, né? Acharam a faca, levaram lá para o quarto árbitro, mas poderia ter terminado de maneira drástica. poderíamos ter um final muito triste, como outros tantos sinais que a gente já viu por aí. Ou de uma briga na rua com o torcedor utilizando o punhal, ou de um de campo, ou na arquibancada, brigando com o próprio torcedor do próprio time, o torcedor do próprio time. O que eu realmente não consigo entender é como um marginal desse vai para um lugar de divertimento, que é uma arena, que é um estádio de futebol, é um jogo de futebol, e ao invés de ele estar com o espírito desarmado, apenas para se divertir, é o contrário. Ele não só vai com o espírito armado, mas como o material armado. Sei lá quantas vezes esse vagabundo já saiu de casa com uma faca ou com outras coisas na mão para agredir. E ele não é o único não, tá? Ele não é o único. Ele foi preparado para isso. Porque ele sabe que poderia enfrentar na rua torcedores também armados. Gente, isso tem que ter um basta no futebol. Tem que ter um basta no futebol. Os clubes, eles são muito convenientes com a situação que envolve torcida organizada. Isso ficou muito claro durante a pandemia, muito claro. Quando os estádios estavam fechados, não poderiam receber torcedores, mas o clube abria as portas para as suas torcidas organizadas, para que elas pudessem, na véspera, estender as suas faixas e bandeiras, colorindo os seus respectivos estádios. Todos os clubes, todos os clubes fizeram isso. O que mostra, o que fica claro, como o clube e as suas torcidas organizadas, como eles são associados. Porque se eu não quero ter uma fanpage do Leonardo Baran, eu posso, eu não tenho como impedir o funcionamento dela. Eu tenho até como dificultar o funcionamento. Não dou material de trabalho, escondo informação, não digo para onde eu vou. Vai ter uma hora que eles vão desistir. Mas na medida que existe o fã-clube Leonardo Baran, e eu, ó galera, eu vou fazer um show em tal lugar, hein, vai lá. Galera, amanhã eu vou para a praia, hein, vai lá tirar as fotos. Galera, vai ser... Eu estou dando material para eles, o que mostra a minha associação, de alguma maneira, com o meu fã-clube. E a torcida organizada é um fã-clube do clube. E durante a pandemia ficou muito claro a ligação de todos os clubes com todas as suas respectivas torcidas organizadas. E tem que ter um basta. Tem que ter um... Já passou da época, inclusive, né? É rotineiro isso que a gente vem falando, é rotineiro agora. Mais uma vez, tivemos aí, torcedor entrando com a faca de um do estádio de futebol. E na copinha. Onde a gente imagina que a rivalidade seja menor. Bom, se inscreva no canal, é muito importante. Muito importante. Ative o sininho, para você não perder os próximos vídeos. Dê o seu like ou o seu dislike. Curtiu? Comente aí. Você é a favor das organizadas? Um abraço.